E aí meus amigos, beleza? Temos duas notícias importantes sobre o restante da temporada da Fórmula 1, então antes de qualquer coisa, inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhum detalhe sobre essa temporada, e se gostar de vídeos diretos e sem enrolação como esse, deixe seu gostei para apoiar nosso trabalho. Bom, depois de muitas informações e muita especulação, enfim, tivemos novidades sobre o futuro de Daniel Ricardo, já que sua equipe, a Racing Bulls, acaba de anunciar oficialmente que Ricardo não será mais seu piloto, nem no restante dessa temporada, nem no próximo ano. Ricardo está na equipe desde a temporada passada, onde infelizmente ele sofreu um acidente e deu a chance para Leon Lawson assumir seu carro, com o novato mostrando o serviço e de lá pra frente, fazendo sombra pra ele a cada corrida que passava. E justamente falando de Lawson, a Racing Bulls também confirmou que o jovem piloto assumirá esse carro já a partir da próxima corrida, o GP dos Estados Unidos, concluindo essa temporada com a equipe e continuando em 2025 ao lado de Yuki Tsunoda. Lawson tinha um contrato com a Red Bull que os obrigava a dar a ele uma vaga até o mês de setembro, e caso contrário, ele estaria livre para assinar com outras equipes do grid. E assim, no limite do tempo, a Red Bull tomou essa decisão, com um piloto de 22 anos tendo sua chance de conquistar a equipe dos energéticos. Então, com a saída de Daniel Ricardo e o anúncio de Leon Lawson, me conte nos comentários, acha que essa foi a decisão correta ou você faria de forma diferente?